PROS, Partido Republicano da Ordem Social Com o presidente do PROS de Veracruz e do Com Jesus no Verão, maior evento social da ilha Eu, Bispo Edson, estou aqui no Combate às Drogas na Fundação Doutor Jesus São projetos como esse que Veracruz precisa Para nós, transparência na gestão e participação popular nas decisões são fundamentais Você e o PROS é a maioria Junte-se a nós nessa luta Deus não te chamou para ser igual, Ele te chamou para fazer a diferença Tudo vai mudar em Veracruz Diga não a corrupção, profetize prosperidade Obrigado